Se você vai começar a investir, você vai se deparar com esses termos de hoje. E aí galera, tá começando mais um EconoIC, a tradução da economia. E hoje é dia de cenário de finanças, sabe por quê? Porque você, mega investidor, vai ali começar no mercado, pã, o que você vai encontrar? Um monte de termos difíceis. Então hoje o desafio é explicar esses termos difíceis em 10 segundos. Nossa, 10 segundos acho que é pouco. Vamos pôr então 20 segundos? 20 segundos combinado? Mas antes de começar, o que você já faz? Você já comenta aqui qual termo você gostaria que a gente explicasse mais detalhadamente aqui no canal. Fizesse um vídeo exclusivo sobre esse tema. Melhor ainda, já se inscreve assim você não perde mais nenhum vídeo, nenhum conteúdo aqui do EconoIC, nenhum conhecimento. Ah, é importante galera, alguns desses termos que eu vou explicar aqui, a gente já fez um vídeo exclusivo sobre eles. Então, por exemplo, sei lá, se tiver um CDI da vida aí, já dando spoiler, vai ter vídeo aqui na descrição do canal do YouTube. Se você ficar com mais dúvida, entra lá pra ver o vídeo completo. Então bora lá. Primeiro termo, taxa Selic. Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia definida pelo Banco Central a mais ou menos 40 dias, a cada 40 dias mais ou menos. E ela serve de parâmetro para investimentos em renda fixa, principalmente títulos públicos vendidos pelo Tesouro Direto, um site aí do Tesouro Nacional. Outro termo é encontrado, CDI. CDI é outra taxa de juros definida entre algumas operações feitas entre bancos, mas pra pessoa física, gente como a gente, pra que ela serve? Pra balizar investimento em renda fixa privado. Então quando você vai comprar uma LCI ou um CDB, você vai ver lá que ele vai render 100% do CDI, 120% do CDI, uma porcentagem dessa taxa de juros. Liquidez. Liquidez é a capacidade de você poder resgatar o seu investimento a qualquer hora. Tem investimento que você resgata em muito pouco tempo, tipo o Tesouro Direto, dois dias tá na sua conta o dinheiro. Tem investimento que demora mais, tipo o CDB de banco médio, você tem que ficar até o vencimento. Então é algo importante pra você ver na hora de investir, porque às vezes você vai precisar da grana e você precisa de algo líquido. Imposto de renda. Imposto de renda em investimento não é a declaração anual de imposto de renda. É o imposto que você paga quando você resgata seu investimento, quando você saca seu investimento. Na renda fixa tem uma tabelinha aí que muda de 22,5% até 15%, dependendo de quanto tempo você ficou no investimento. Em ações, em geral é 15%, mas se você fizer uma operação de day trade, que eu já vou explicar, é de 20% esse imposto de renda. Ainda na renda fixa, debênture. Debênture é um título de renda fixa vendido por empresas. Quando você compra uma debênture, você tá emprestando a sua grana pra empresa fazer um projeto, fazer alguma coisa, e depois de um tempo ela vai te devolver corrigido por juros, inflação, enfim, cada debênture tem uma regra aí de correção. Agora entrando em termos mais complexos, swap cambial, vira e mexe tem, né, um título lá, uma manchete, swap cambial, o Banco Central faz swap cambial. Swap cambial é uma operação feita pelo Banco Central pra segurar o dólar, por quê? Ela é balizada em duas variações, o Banco Central vai pagar pro mercado a variação da taxa cambial e o mercado vai pagar pro Banco Central a variação da taxa de juros. O intuito é fazer, forçar o dólar a ficar baixinho, o dólar a cair, a valorizar o real. Day trade, day trade é um negócio encontrado no mercado de ação, é quando você compra e vende uma ação no mesmo dia. Pra quê? Pra fazer uma operação de curtíssimo prazo, pá, um tiro só. E por isso você vai pagar um imposto de renda um pouquinho maior, de 20% sobre o seu lucro. Mas, ah, e swing trade? Swing trade é também uma operação de mercado acionário, só que você vai demorar alguns dias, algumas semanas a mais. O pessoal costuma falar que swing trade demora aí de 3 dias a 2 semanas, não tem uma regra muito fixa. Então é uma venda de ação de um prazo pouquinho maior, mas não que você vai casar com a ação, ficar aí meses com a ação. É um prazo aí um pouquinho maior que o day trade, mas não um casamento com uma ação. Opção. Opção é o direito de você comprar ou vender algum ativo. Quando você compra uma opção de Vale, por exemplo, significa que em tal data, lá na frente, você vai ter a opção de comprar as ações da Vale por um preço determinado naquele contrato. Se você compra uma opção de venda da Vale, também significa que nessa data você vai ter o direito de vender Vale a um preço determinado desse contrato. Blue Chip são as ações de empresas mais líquidas, as maiores empresas da bolsa, tipo Petrobras, Vale, a própria B3, que é a bolsa. E por aí vai. Geralmente as Blue Chips estão dentro do quê? Do Ibovespa, que é o índice... Ó, mais 20 segundos aí, hein? Ibovespa. Ibovespa é o índice básico de variação do mercado. Ali eles concentram as principais ações do mercado. E aí por isso quando eles falam, ah, a bolsa caiu 3%, quem tá caindo é o Ibovespa. Porque as principais ações que representam 80% da liquidez no mercado caíram naquele dia, enfim, é por aí. E por último, mas não menos importante, Home Broker. Home Broker é a plataforma onde você, ser humaninho, vai negociar a ação se você for numa corretora investir. Então você vai ver lá numa plataforma um monte de ação subindo, descendo, as operações, enfim. É a plataforma onde você se inscreve na corretora e vai ali apertar o botão pra fazer a sua operação de compra ou de venda de uma ação, de um fundo de índice, por aí vai. Acabou? É isso aí galera, acho que eu cumpri, não sei se eu cumpri 20 segundos em todos, mas sabe o que você faz pra me ajudar? Qual termo você gostaria de ter uma explicação um pouquinho mais detalhada ali, ó, nas minúcias? Então escreve aqui, o que você tem de dúvida no mercado acionário, no mercado de renda fixa, o que você não entende em investimento? Sabe o que você faz mais? Se inscreve no canal pra ajudar nós e ajuda a espalhar esse conhecimento aí pelo Brasil, porque o EconoIC é conhecimento, conhecimento você já sabe, conhecimento é sempre uma saída.